Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Nem todas as pessoas podem fazer a mesma coisa e precisamos parar de olhar para as outras pessoas, tentando ser o que elas são e finalmente entrar naquilo que temos graça e ficarmos lá. Romanos 12, 24 Assim como no corpo físico temos muitas partes, órgãos e membros, e todas essas partes não têm a mesma função, somos numerosos e somos um só corpo em Cristo ou Messias, individualmente partes uns dos outros, mutuamente dependentes uns dos outros, tendo dons, faculdades, talentos, qualidades que diferem. Então, de acordo com a graça que foi dada a cada um de nós, vamos usá-los. Agora veja, até mesmo dentro da mesma categoria de dons, haverá diferentes qualidades de graça em diferentes pessoas. Há melhores cantores que outros, existem oradores melhores do que outros, sempre haverá outra pessoa que é um pouco melhor no que você faz do que você. Não importa o quanto você seja bom, provavelmente alguém que tem um pouco mais de graça, e o que nós precisamos fazer é não ter inveja deles ou pensar que temos que fazer o que eles estão fazendo. Nós precisamos encontrar o nosso ponto ideal. Vamos lá. E quer saber, se nós parássemos de tentar impressionar as pessoas, eu disse, se nós parássemos de tentar impressionar as pessoas, de competir uns com os outros, e tentar acompanhar todos os outros, Deus não se importa com essas coisas. A Bíblia diz que Ele não está impressionado com as posições que os homens ocupam. Ele não está impressionado com nossos títulos. Todo mundo acha que precisam ter um título. Você sabe, eu comecei como Joyce, é o que eu ainda sou. As pessoas perguntam, devemos chamá-la de doutora Maia ou reverenda Maia? Sabe, eu não quero dizer, tudo bem. Eu tenho um doutorado, não fui à escola para consegui-lo, mas, sabe? Eu consegui da melhor maneira. Atualmente, eu tenho três ou quatro diplomas honorários. Quero dizer, eu sou doutora disso, doutora daquilo, doutora daquilo outro, e eu acho que é meio engraçado, você não acha isso? Eu digo sim, eu vou pegar esses doutorados pela graça. Então, eu posso legalmente chamar-me de doutora Joyce Maia? Eu poderia ser reverenda bispo, apóstola, sabe? Qualquer coisa assim, eu não sei, mas, sabe? Eu sou apenas a Joyce. Não pense mais de si mesmo do que você deveria. Agora, sabe ou não? Eu não estou menosprezando esses títulos. Eles são títulos de respeito. Não entenda mal o que eu estou dizendo, mas eu estou levantando a questão de que nós nos apegamos muito aos títulos. Todo mundo quer ser o chefe. Bem, e se você não, não tem a graça para ser o chefe? Sabe, se você estiver tentando liderar algo, e se você não é ungido para isso, você vai matar a si mesmo. Agora, vamos falar de mim, dei for um minuto, porque nós temos um caso especial. Mas nós temos uma graça especial. Para este caso especial. Quero dizer, sabe, é realmente incrível. Porque você não vê uma situação assim com muita frequência. Eu sou a cara, sou o nome, eu estou aqui na frente o tempo todo. Dei ver a cena para vocês ali do cantinho. Não porque ele tem medo de vir aqui. Ele fala nas manhãs de sexta-feira sobre sua paixão pela América, mas ele não foi chamado para fazer isso. Ele não se sente ungido para fazer isso. Às vezes eu tento fazê-lo aparecer, como eu tentei nesta manhã, e compartilhar o que eu vou pregar, e ele diz, não, você vai fazer um trabalho melhor do que eu? Quer saber? É preciso muita humildade para olhar para alguém e dizer, faça isso porque você fará isso melhor do que eu. Amém? Mas no começo, o diabo tentou o seu melhor para arruinar tudo isso. Eu me lembro quando um certo pastor, ele veio até nós, e eu fazia um estudo bíblico em nossa casa, e ele olhou para o David e ele disse, irmão, você deveria estar dando aquele estudo bíblico, não à sua esposa. Então, fomos para casa e tentamos isso. E é o seguinte, David não teve a graça para ensinar, e eu não tive a graça de ficar quieta. E eu sei que é difícil para você acreditar, mas foi bem assim. E David, no começo, isso foi um pouco difícil para ele? Porque, veja, é fora do comum. Sabe, quando algo é fora do comum, então nós temos realmente muita dificuldade em aceitar isso. E, mas não demorou muito, e ele disse, sabe de uma coisa, eu sei que Deus te urgiu para fazer isso, eu só quero que você saiba, que pode contar comigo. Agora, David, ele tem uma graça, assim como eu tenho uma graça para fazer esta parte, David tem uma graça para fazer a parte dele? Eu não consigo me lembrar de uma única vez, desde que eu comecei a ensinar, há 37 anos atrás, agora ouça-me, em que David não estava exatamente onde ele está agora. e eu digo a ele, eu não sei como você aguenta, porque eu não teria a graça de fazer isso. Eu ficaria tipo assim, oh meu Deus, é a mesma história de novo, eu já ouvi isso milhares de vezes. Você poderia, por favor, inventar algo novo para dizer, mas veja, ele não é assim de forma alguma, ele acha, eu digo a mesma coisa, e ele ri toda vez. Ele me disse hoje, ele diz, isso não é difícil para mim. Ele diz, eu sinto lá, eu posso sentir, eu realmente acho engraçado. Ele diz, eu sinto lá, eu posso sentir o que as pessoas estão tirando de tudo isso. Então, o que David faz é que ele não se submete a mim, ele se submete ao dom que Deus colocou em mim, e eu me submeto a ele como meu marido. O que sabe, é dar conta de Deus onde ele coloca os seus dons. E quantas situações mais bonitas nós poderíamos ter no mundo hoje, sabe? Não necessariamente uma como a minha, mas quantas situações mais bonitas poderíamos ter no mundo, se todos simplesmente encontrassem seu ponto ideal, e parassem de tentar competir uns com os outros. Eu quero dizer, nós viajamos, temos pessoas que viajam conosco, que limpam, nós temos pessoas que vêm e colocam todos esses fios por aqui, eu tenho uma assistente administrativa, Mike Shepper, que tem me ajudado aqui no púlpito, ele é pastor há pelo menos 25 ou 30 anos, e ele pode ir e pregar em todo lugar, mas ele tem um dom e ele diz, meu dom é ser o número um em ser o número dois. Isso não é excelente? Isso é incrível. Se eu quiser que ele chegue aqui e diga alguma coisa, então ele vem e diz? Se eu pedir para ele voltar lá e varrer o chão, ele fica feliz em fazer isso? Dave precisava chegar ao aeroporto na segunda-feira de manhã, então perguntamos ao Mike se ele poderia chegar às 6h15 da manhã e levar o Dave. Oh sim, sem problema, eu estarei lá. Vou te dizer, pessoas assim são tão valiosas, mas outras pessoas que se sentem desvalorizadas, porque, bem, eu sou apenas uma mãe e dona de casa, eu apenas lembro casa para as pessoas, eu sou só... Não! Você é um filho de Deus, e enquanto você estiver fazendo a parte que Deus lhe deu para fazer, você é muito valioso. Eu imagino que existam pessoas sentadas bem aqui esta manhã, e você pensa, sabe de uma coisa? Eu sei agora que estou tentando fazer algo que não tenho a graça de fazer. Tem alguém? Você ainda está... Verso 7. Aquele cujo dom é o serviço prático, que ele se entregue ao serviço, aquele que ensina se dedica ao ensino. E então, assim por diante. E nós precisamos reconhecer as épocas em nossas vidas. Às vezes, somos ungidos para alguma coisa, e então pode chegar uma hora em que Deus dirá agora, saia do caminho e dê isso a outra pessoa. Isso não é confortável, não é? Sabe, há um tempo em sua vida, quando você é ungido para dizer aos seus filhos o que fazer, mas vai chegar a hora em que você vai ter que parar de dizer a eles o que fazer o tempo todo, sabe? Só porque você é pai de alguém, não significa que você pode dizer a eles o que fazer a vida inteira. Vamos lá, pessoal. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso? Romanos 3, 23. Quero dizer João 3, 23. Oh, meus amados, vocês me fazem ir em várias direções que eu nem pretendia ir. Vocês sabiam que pode tirar coisas de um professor com a sua fé? É por isso que muitas vezes eu acabo dizendo um monte de coisas que não pretendia dizer e que eu planejei dizer e ainda está no papel. Então, tudo bem, agora rapidamente. João Batista era um grande homem de Deus. Ele tinha uma reputação poderosa. E ele batizava as pessoas para o arrependimento. Então, em João 3, verso 23, diz, Mas João também estava batizando em Enompeto de Salim, pois havia muitas águas por ali e o povo todo vinha até ele para ser batizado, pois João ainda não havia sido lançado na prisão. Assim, portanto, surgiu uma controvérsia entre alguns dos discípulos de João e um judeu em relação à purificação. Então, eles foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, aquele do qual tu testemunhastes, agora ele está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Agora ele está falando de Jesus, ele está tipo, Olha, amigo, você está prestes a perder seu público. Você tem um concorrente ali, do outro lado da cidade. Você acha que esse absurdo não acontece entre os pregadores? Claro que sim. Bem concorrente foi a sua reunião, hein? Bem, quantas vieram? Quem veio? Sabe, há vários anos atrás, Deus mandou-me parar de contar as coisas, sabe? Eu me lembro, há anos atrás, assim que saímos dessas reuniões, eu perguntava, quantas pessoas vieram? Agora eu não faço isso mais. Nós não precisamos fazer isso. Precisamos ter o mesmo coração, não importa quantos estejam lá e não precisamos estar em competição o tempo todo. Eu não estou dizendo que contar algo está errado, mas não, é exatamente o que eu preciso fazer. Então, João respondeu, quero que observe isso, porque isso vai ser bom para você. Verso 27, João respondeu, um homem nada pode receber, ele não pode reivindicar nada, ele não pode tomar para si mesmo nada, a não ser o que lhe foi concedido do céu. Um homem deve se contentar em receber o dom que é dado a ele do céu, não existe outra fonte. Agora eu posso lhe contar, eu sou uma boa professora da Bíblia, eu sou uma boa líder, mas eu seria uma péssima pastora. Você diz, bem, eu sinto que você é minha pastora, bem, quer saber? Eu posso ser sua professora, mas não me queira para aconselhamento. Não, a menos que você queira resolver o seu problema rapidamente. Mas aqui está o que é engraçado, sabe? Quando eu comecei no ministério, eu aconselhava as pessoas o tempo todo e eu amava fazer isso, gente. Mas agora só de pensar nisso, de vez em quando sabe, alguém me pede para fazer isso para eles, como um favor, para um amigo e eu fico, eu acho que é melhor você conseguir outra pessoa. A graça que eu tive para fazer isso, agora eu não a tenho mais. E você ficou bem quieto quando eu disse que seria uma péssima pastora? Bem, precisamos ser capazes de dizer em que não somos bons e no que nós somos bons. Não há vergonha em dizer eu não sou bom nisso aqui. Todo mundo quer pensar que é um grande líder, mas nem todo mundo é um grande líder. Nem todo mundo é um ótimo organizador, nem todo mundo é um grande motivador de pessoas. Nós precisamos encontrar o nosso ponto ideal e ficar nele. Alguns podem ser líderes de 10, 50 ou 100 pessoas, alguns podem liderar uma igreja local, alguns podem ir para um estado ou para uma nação, outros para o mundo, mas nem todos podem fazer a mesma coisa e nós precisamos parar de olhar para as outras pessoas tentando ser o que elas são e finalmente entrar naquilo que temos graça e ficarmos lá. Nós vamos passar pela vida uma única vez, precisamos aproveitá-la. Então, se você for até aqui, João realmente disse sobre Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua. Uau! Veja, eu tive que mudar as coisas que eu costumava fazer o tempo todo. É incrível, você sabe, eu olho, eles pegam um dos meus ensinos agora e mudam o nome dele. porque eles pensam que o que eles têm é melhor e eu digo assim, eu nunca ensinei isso. Assim, você ensinou e eu digo, bem, eu não dei esse nome. Pensamos que esse seria melhor e no início eu lamentava e criticava pelas costas, bem, não meti no meu ensino. Sabe? Para que ter um departamento de marketing se você não deixa que trabalhem? Alô? Para que ter um departamento de mídia se eu não deixar que eles façam a mídia? Veja, eu não preciso entrar e jogar o meu peso ao redor e exigir que tudo seja feito do meu jeito só porque eu poderia, se eu quisesse fazê-lo, há uma diferença entre ser um chefe e ser um líder. E muitas pessoas realmente não querem ser um líder, elas querem ser um chefe. Há duas maneiras para você viver pelo seu próprio poder ou pelo poder de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. Mas enquanto o filho da escrava nasceu de acordo com a carne e teve um nascimento comum, o filho da mulher livre nasceu em cumprimento da promessa. Agora, se você sabe muito sobre a Bíblia e pode haver algumas pessoas aqui hoje que não sabem, então tudo bem, sabe? Abraão, ele não tinha filhos. Abraão e Sara. Na verdade, o nome deles era Abraão e Sarai. Deus mudou seus nomes para Abraão e Sara porque o significado dos nomes naquela época era muito mais pertinente do que é para nós hoje em dia. E ele não tinha filhos e queria um filho seu. E uma vez ele disse, eu não tenho herdeiro. E então, Deus prometeu a ele que ele lhe daria um filho do seu próprio corpo. No entanto, havia um problema. Abraão estava em algum lugar por volta dos 100 anos e Sara tinha cerca de 90 anos e só para ser muito clara, ela tinha passado pela menopausa e ele era importante. Por nenhuma maneira natural eles poderiam ter um bebê. E Deus disse a Abraão, você vai ter um filho da sua própria carne. Bem, muitos anos se passaram e isso não aconteceu. E aí que nós temos problemas, não é? Deus nos dá uma promessa e então muitos anos se passam e nada acontece. Então, nós elaboramos o nosso próprio plano. Eu sei como Deus deve fazer isso. Eu gostaria de ter tempo para a gente a vários versículos. Você pode olhar em Gênesis 15, mas vamos lá por um segundo. Eu tenho um pouquinho de tempo. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor viu Abraão em uma visão dizendo, não temas Abraão, eu sou seu escudo, a sua compensação abundante e a sua recompensa será excessivamente grande. E Abraão disse, Senhor Deus, o que tu me darás se eu estou indo deste mundo sem filhos e aquele que será o dono e o herdeiro de minha casa é este servo, ele é Zer de Damasco? E Abraão continuou, olha, tu não me destes nenhum filho e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, este homem não será o seu herdeiro, mas aquele que vier do seu próprio corpo será o seu herdeiro. Ele o levou para fora, mostrou-lhe o céu e disse, os seus descendentes serão tantos quanto estas estrelas. E aqui está a resposta de Abraão e Abraão creu em Deus, isto foi contado para ele como justiça para com Deus. E a única resposta que Deus quer que a gente dê a ele em suas promessas é eu creio. Eu acredito e não deixe a sua mente desfalecer quando você começar a olhar para a impossibilidade de suas circunstâncias. Era impossível para eles no natural ter um filho. Isso não era possível. Bem, o que não é possível com aquilo que não é possível para o homem é possível com Deus. E todos nós sabemos disso de maneiras diferentes, mas eu sei que toda vez que eu chego aqui, bem, sabe, eu sentei aqui e olhei esta manhã todas essas lindas pessoas aqui e eu pensei isso simplesmente não é possível. Por que essas pessoas continuam ouvindo para me ouvir falar? Sabe por quê? Porque com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas são possíveis. Então, Abraão apenas creu em Deus e sabe, se, em vez de dizer por que Deus, por que, quando Deus, quando, como você vai fazer, comece dizendo eu creio. Agora, Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, a esposa de Abraão, não lhe dera filhos. Muitos anos se passaram, ainda não há filhos. Então, ela teve uma ideia brilhante. Mas ela tinha uma serva egípcia cujo nome era H. Então, Sarai disse a Abraão, agora veja, o Senhor me impediu de ter filhos, então agora eu vou pedir para você ter relações com a minha serva para que talvez eu tenha filhos por meio dela. E então, Abraão deu ouvidos ao que Sarai disse a ele, não era um bom momento para ouvir sua esposa. Quantos de vocês aqui sabem que até mesmo uma mulher pouco inteligente não daria o seu marido a outra mulher? Então, quero dizer, é uma história tão legal se você ler tudo, então, ele a possuiu, ela engravidou e ela teve o bebê e então ela começou a zombar de Sara. Ha, ha, eu estou grávida e você não está. É mais ou menos por aí. Verso 4, e assim ele teve relações com a Gary e ela ficou grávida e quando ela viu que estava grávida, ela olhou com desdém para sua senhora e a desprezou. Então, disse Sarai a Abraão, eu amo isso, que a responsabilidade por meu erro e a privação dos meus direitos caiam sobre você. E, vamos lá, você já fez uma bagunça, você já entrou em obras da carne e fez uma grande bagunça e depois culpou uma outra pessoa. E para encurtar essa história, então, a Gary deu a luz a Ismael, seu nome significava homem de guerra. Vamos lá, temos que acelerar isso aqui. Quando você entra em suas próprias obras, sempre terá guerra, 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 guerra. Mas, finalmente, Deus, ele cumpriu a sua promessa. Eu acho que, provavelmente, demorou mais do que demoraria se eles tivessem ficado bem longe de Ismael. e então, ela deu a luz ao filho da promessa, o nome é Isaac e o nome de Isaac significa riso. Se você quiser aproveitar a sua jornada, então, você tem que esperar pelas promessas de Deus. Fique longe das obras da carne, porque se você quiser rir e se alegrar, você precisa aprender a sentar e ver Deus trabalhando em sua vida através da sua graça. se você quer ter guerra o tempo todo, então, vá em frente e faça você mesmo. Amém? Eu estou aproveitando muito o que eu estou fazendo. Sabe? Eu amo. Sabe? Sim, eu fico cansada fisicamente, mas quando, quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou no meu elemento. Este é o meu lugar ideal na vida. e estamos marcando pontos aqui hoje. E embora a minha carne física esteja cansada, fiz isso milhares de vezes, eu sei o que eu tenho que fazer para regenerar e reviver. Eu tenho dois dias para me preparar para a televisão na terça e na quarta-feira, então, eu sei o que eu vou fazer para recuperar-me. Mas, por dentro agora, eu me sinto tão viva, eu me sinto tão cheia de zelo, eu me sinto tão cheia de paixão. Sabe por quê? Porque nós estamos marcando pontos hoje. as pessoas estão sendo libertas, cativeiros estão sendo quebrados. Você vai desfrutar mais de Deus do que nunca e você pode realmente desfrutar a sua vida. Então, tudo o que você tem que fazer é sair do caminho e deixar Deus ser Deus. Alguém pode simplesmente sair do caminho e deixar Deus ser Deus? Amém? Isso não é por força, isso não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, lembre-se, Deus não quer que nós nos desgastemos tentando ser algo que não somos. Ele quer que façamos o que Ele nos deu a graça de fazer, depois se afastar e vê-lo trabalhar poderosamente.